Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é mandioca ao forno. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu leio todos os comentários aqui e vejo o quanto vocês gostam de receitas práticas. Todo mundo, né? Nessa correria, gosta de uma comidinha gostosa, mas que não leva tanto tempo assim pra preparar. E essa mandioca é uma delícia e ideal pra sair da mesmice. E antes de começar a receita, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Vamos lá então! Pra começar, coloque na panela de pressão a mandioca, cortada em tamanhos médios, com água e um pouquinho de sal. Eu usei aquela mandioca pré-cozida, que já vem cortadinha, descascada e embalada a vácuo. Só pra ser bem prático mesmo. E o tempo de cozimento vai depender da sua mandioca. Eu deixei 15 minutos até ficar bem macia. E enquanto você deixa a mandioca cozinhando, já pode começar a preparar o molho. Em uma panela, coloque a margarina, a cebola ralada e deixe dourar. Depois, coloque a farinha de trigo e mexa bem até dissolver na margarina. Adicione o leite, o caldo de legumes e vá mexendo sem parar pra não empelotar. Até ficar com essa consistência bem cremosa. Coloque o queijo parmesão ralado e desligue o fogo. Por último, com o fogo desligado, coloque o creme de leite e misture bem. Agora reserva o molho e vamos fritar a linguiçinha. Na frigideira, sem óleo mesmo, deixe refogar a linguiça cortada em tamanhos bem pequenininhos. Eu estou usando aquela linguiçinha de frango defumada, tipo salsicha, mas você pode usar a linguiça que você está acostumado. Agora vamos montar o nosso prato. Em uma assadeira ou travessa que possa ir ao forno, coloque a mandioca, depois o molho, o queijo mussarela e, por último, a linguiça frita. Leve ao forno por 15 minutos só pra derreter o queijo mesmo. E olha que maravilha! Está pronta a sua mandioca ao forno. Ideal, uma maravilha pra servir com arrozinho branco e uma salada. Acho muito que sua família vai gostar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, curta, compartilhe aí em todas as redes sociais, faça seus comentários aqui abaixo. Eu gosto muito de ler as sugestões, as ideias de vocês. Tem gente que faz, volta pra contar se deu certo. Gosto muito mesmo de ler. Me segue também nas redes sociais, os links estão aqui abaixo, tá bom? Instagram e Facebook. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Fica com Deus, até o próximo vídeo.